bem-vindos vamos jogar mais uma vez o capítulo 2 de feitião rolo e 30 não capítulos inteiros só a parte que a gente não é aqui continue não vamos de novo jogo pra ver o novo ano destraver o turbo ainda então tá começaram o prólogo tá tipo começar com a parte do do padriga eita essa parte aqui não é a parte do do da demo eita aqui é a parte da demo que eu tinha até achado estranho que tinha diferenciado a pessoa arrebentou a cabeça então aonde o pesadelo termina eo a realidade com o bairro e olha só tipo aqui é eu sei que seu pesadelo dele estava sonhando que ele estava passando por tudo isso já sabia além do que acontece quando chega perto o que eu achei que seria um final de frente mas não ainda não agora você me faz pensar se e aí meu carro tá pegando fogo a pessoa aqui desapareceu agora sim e será que o capítulo 1 também tem algum prólogo desconhecido que eu não joguei antes acho que eu vou ter que dar uma revisitada no capítulo 1 depois nossa senhora molecada jogando aqui droga ele estava se aproximando muito rápido pra mim ele salvou aqui ó olha só olha só que merda vai ficar uma outra 30 horas aqui mesmo e aqui ó já tá meio destruidinho a cara do esplancar o que o o o o o morre e voltou desde o começo a cara da porra do espantalho agora vou na direção desse aqui destrói esse filho ai que safado agora já está bem arrancada vai sai tá certo ah eu lembro dessa parte o pastor na verdade não é o pastor não lembro é o rottweiler né tadinho sobre uma semana atrás nós começamos a ouvir esses barulhos horríveis vindo da parte adjacente dos campos depois de três noites as crianças estavam começando a ficar bastante assustadas eu disse a elas que eram só coiotes essa foi a terceira noite os barulhos pareciam ficar mais próximos a cada minuto e os cães estavam ficando em pânico eu mal poderia me aproximar deles então greta a última the last of the world a última das últimas da linha mais velha que eu trouxe da alemanha acabou entre bem que cacete dos missionários alemães acabou se soltando e saiu por meio do milharal nós todos escutamos muito assustados quando enquanto estávamos tentando ir atrás dela então os barulhos os barulhos dos latidos dela começaram a desaparecer na distância depois disso nós tivemos duas noites de silêncio além disso a a infinita os infinitos sussurros do vento soprando por entre a o milharal mas então essa manhã eu acabei pisando para fora para ver esse horrível horror deixado no canto dos campos tem alguma coisa lá fora ok está falando do cãozinho aqui que deixou todo bacana e essas coisas aqui isso aqui é tudo da demo engraçado porque que o prólogo é uma coisa essa o que mais eu poderia ter feito eu alertei eles para não entrar dentro dos campos eu alertei eles contra sair muito longe do santuário deveria eu deveria ter os trancados dentro de casa e colocado tábuas sobre as portas agora estou cavando seis covas aqui nas sombras da igreja seis pequenas covas para sempre olhando para o São William algumas das caixas estão vazias elas estão os restos estão só espalhados os restos espalhados que nós não pudemos encontrar estão por toda parte mas eu sei que eles todos já se foram eu sei que as almas deles já foram pegas pelo que querem estar no milharal eu vou terminar o meu trabalho terrível então vou renunciar ao ministério eu não quero mais ver nada desse tipo de santuário outra vez nem sequer aquela garota que começou a ficar lá dentro da casa na última noite eu não acredito que o demônio eu não acredito mais no demônio o que que é que fez isso é muito muito pior eu acho que provavelmente não tem nada aqui do lado mas não custa dar uma olhada né ah não dá literalmente não tem nada aqui do lado ok eu imagino que agora o negócio vai ficar diferente a morte espera isso aqui vai ser igual o nós temos novos voluntários para olhar as crianças e cuidar das coisas aqui no santuário a irmã Bell ela veio ela foi muito recomendada do escritório de Hartford trouxe com ela muitas marcas a compreensão de staff na igreja depois de todos os 7 anos a igreja foi muito cuidado deixando todos os 7 anos ok trouxe com ela em marcas a compreensão de não a o que está completo né pra marcar né pra fazer o staff ficar completo né e a igreja tem sido muito cuidado sobre deixar as pessoas saberem o que aconteceu com essas crianças até onde eu posso dizer eu sou a única que restou quem sabe quem sabe sobre o que aconteceu em breve todos vão embora e o santuário vai ser de novo voltar a fazer serviços né tendo finalmente deixado todos aqueles tempos são sombrios para trás nós estamos é nós estamos até recebendo é é uma uma cláusula né um negócio para poder nos mudar para ir para a permissão para um novo grupo de crianças né vai ser um novo grupo de crianças e nas próximas semanas né então no próximo mês tá ok isso aqui é da demo né é é exatamente ó eu lembro dessa parte que tinha um cálicezinho mas estranho por que que olha só eu quero só entender por que que modificou tanto eita ferro irmã bel parece naturalmente ser uma pessoa muito alegre bababababa muito positiva eu tenho estado com ela e mas eu tenho achado que é um acompanhamento um pouco estranho nós não estamos ensinando as crianças muito sobre dançar ou cantar além do que eu encontro nos hinos né mas a irmã bel está no círculo da época desse está no círculo né desse grupo de tempos em tempos enquanto eles dançam ela fica parada e olha para o céu e fica e essa irmã bel é do dos negócios lá dos cultos eu estou na linha para ver i found out six children studying the last ixi eu acabei encontrando algumas das crianças da parte de dança todas numa fila bem do lado de fora dos campos de milharal elas estão estavam sobre olhando para o campo enquanto a irmã bel estava parada e falando com eles esses jogos estranhos não me incomodam demais contanto que ela seja boa com as crianças e o modo como ela limpa as coisas é excelente também então desde que ela chegou ela parece apenas estar se ajustando do jeito que ela pode ok então essa irmã aqui já começou a fazer os baragodego eu acho que eu vou ser obrigada a jogar o capítulo 1 de novo só para ver se tem no shall kill to não deve matar né não matarás eita é a demo é a demo total e completa eles não poderiam me dar um último caso um pior caso antes de eu me aposentar uma velha igreja católica no meio do nada com uma mulher desaparecida e quatro crianças desaparecidas e uma morta e uma velha freira morta isso incomoda o que incomoda as irmãs o que quer diabos que trabalham aqui toda essa terrível superstição ainda que ronda toda essa coisa não sei o que me incomoda mais essas irmãs chatas ou toda superstição todos exceto o padre clark que cuida do lugar ele e eu dirigimos por entre a fazenda à noite procurando por sinais das pessoas desaparecidas e realmente uma boa companhia existem duas crianças que faltaram elas estão dormindo à noite é e elas estavam dormindo na noite que as outras quatro desapareceram elas também dizem que a mulher Miriam Bell não é também não se foi ainda quando eu perguntei onde ela estava eles disseram que eles olharam para si então olharam de volta para mim e disseram para eu perguntar para ela tipo tipo ah onde é que está a irmã ah pergunta para ela mas ela não está morta ah é essa parte aqui ó que eu achava até mais da hora essas coisas que eu não entendi o que era ok vamos para cá então ela passou uma pessoa ali a caveirinha está de outra cor não tem nada não está possuída a caveirinha eu lembro que na demo esse confessionário não tinha nada a ver com nada não tinha nada de importante até onde eu pude olha olha só esse lugar aqui onde eu entraria né do outro lado do confessionário ok ó não tem nada aqui que isso é só lixo eu lembro que tinha alguma treta aqui ah lembrei não sei o que é lá não sei o que é lá as your child essa manhã nós encontramos objetos muito estranhos ao redor da igreja é o melhor que eu posso descrever eles é que eles são grandes bonecas feitas de palitos e coisas mortas de árvores alguém deve ter colocado eles enquanto eu estava dormindo rodelons talvez ou um grupo de esquisitos essas crianças parecem estar fixadas nessas estranhas bonecas elas estão olhando pela janela e elas para elas todo dia e eu já escutei elas gritando que elas viram a Miriam andando por aí junto com as estátuas mas quando eu olhei não havia ninguém ali talvez seja esse estranho comportamento das crianças ou talvez as horas dirigindo para essas estradas de milharal à noite mas esse lugar está começando a me pegar eu continuo tendo paisadelos onde eu estou parado do lado de fora da igreja olhando para dentro dos campos eu posso ver as pessoas olhando de volta para mim por entre os caminhos do milharal seus corpos estão todos pintados de vermelho é isso isso aqui seriam bonecos né ok fechou de uma vez agora eu não me lembro exatamente o que eu tinha que fazer aqui para fazer a história da não tem mais nada aqui eu acho que eu tenho que sair talvez não lembro deixa eu sair ahhh eu tenho que sair é isso aí eu vou deixar de falar aqui eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo Ixi Espera aí Se eu tentasse botar fogo no espantalho com o meu corpo de novo Se der ruim eu... Se der ruim eu... Eu recomeço Ae! Consegui! Ah, mas não adiantou nada Ah, salvou aqui pelo menos Menos mal Só vim pra cá só pra garantir Eu exorcisei o quadro Deixa eu exorcizar o quadro Ok Vem, vem coisinha vermelha Não? Não vai ver? Deve ser minha aberta Peguei o negocinho ali então Fechou de novo Deixa eu voltar aqui Pera aí Pera aí Ok Tá, beleza É que eu já exorcisei só pra ter certeza, né? Não custa Ok Vamos sair e ver o negócio lá do milharal, vai? É, eu tô achando que se eu colocar no turbo É que eu ainda não tenho essa oportunidade Mas se eu colocasse no turbo Eu só ia... Eu ia aumentar a minha velocidade Mas a velocidade do inimigo também ia aumentar E ia ficar punk Tá Deixa eu entrar aqui no milharal pra ver se... Não rola nada Ok Tá, eu vi o espantalho com os negocinho E agora? Vai ver... Ah, já sei Pera aí Pera aí Deixa eu ver a cara dele se tem algo diferente da cara dele Não, continua furado Pera aí É alguma coisa aqui que eu não tô fazendo direito, será? Deixa eu ir na janela, deixa eu vir aqui... Por que que eu não tô fazendo direito aqui? Nada. Ok. Vou fazer o seguinte então. Vamos exorcizar de novo esse fantasminha aqui. Tá, vamos sair daqui. Agora vamos pra cá direto. Ah, ficou roxa. Agora... Agora abriu. Não sei o que lá. Eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Eu deveria saber que esse lugar não era bom, os sinais estão por toda parte, o desaparecimento, esses gêmeos assustadores, essas bonecas de tamanho real. Quatro delas. Mais ou menos às duas da manhã nós acordamos com o som de uma velha mulher dando uma hehehehe, vindo do hall, perto do quarto das crianças. Eu sabia que eu parecia maluco, mas quando nós fomos até o hall, a risada estava vindo da pintura da Virgem Maria. Nós pensamos que nós tínhamos perdido as nossas mentes. Apenas então nós começamos a escutar o barulho realmente vindo da capela. E nós estávamos lá e conseguimos ver a Miriam arrastando as crianças para baixo pelas escadas, levando elas até o porão. Eu tentei sacar a minha arma de serviço, mas eu fui parado pelo Padre Clark. Ele disse que alguma coisa sobre o trabalho de Deus em andamento e foi lá embaixo na escada, selando a abertura para as escadas atrás dele. As escadas não parecem mais abrir deste lado. Tudo que eu posso fazer é esperar. Eu não consigo descrever os barulhos que eu escuto lá embaixo, mas uma coisa é certa. O demônio é real. Para qualquer pessoa lendo isso, por favor, pelo amor de Deus, não vá lá embaixo naquele porão. Ah! Mas eu tenho que ir. Ah, aí, finalmente ali, ó. Aí eu faço isso aqui e vou pro porão. Olha só. Então, de boa aí. Ok. Vou descer pro porão. Vamos querer descer pro porão. Aí. Ok, as trevas te cercam. Exatamente, isso aqui é bem o... É bem a demo. Então vai parar tipo que nem a demo deveria ter parado? Não sei. bem. O que é essa? Olha só. Nossa, quem é essa criatura? Eu adoro esses barulhinhos de River Raid Opa! Chegou mais cedo, dona freira Aqui está o ritual para a porta do inferno Não deixe os irmãos e irmãs se aproveitarem dele Aqui é o mestre dos espíritos Deixe os espíritos seguirem o dragão que nós colocamos na efígio do amaldiçoado Coloque então que pode ser purificado Você vai saber a hora quando seus olhos ficarem vermelhos Para entrar num mundo que não pode ser visto Destrua a efígio purificada com fogo Então a porta vai se abrir para o inferno Isso é o ritual da porta do inferno Não deixe os irmãos, né? Uterit Peraí só bonitinho Eu estou com o celular aqui, deixa eu ver Uterit Eu estou com uma dúvida desse contexto, dessa palavra Deixa eu só verificar aqui rapidão Uterit Ah tá Não deixo os irmãos proferirem Achei como algo como usar Como não sei o que É quase a mesma coisa Então agora eu posso queimar aquele Eita Então eu posso queimar agora aquele Vocês, moleques Não sei o que lá Ah, é Exatamente, ó Parou Meu pequenino Exatamente O que eu estou preso a fazer não vai ser aprovado pelo Vaticano Então E aí é que vai começar para valer o negócio Puta, eu praticamente só joguei a demo tudo de novo Puta, pior Eu queria ter feito o negócio lá do milharal Bom, mas eu vou deixar então para uma Peraí, deixa eu ver uma coisa Ok Agora aqui Que eu Da outra vez eu simplesmente Entrei, né? Agora eu vou explorar o milharal, né? Eita Nossa, aqui É sério que eu estou batendo na igreja? Que eu estou batendo na igreja? Eita Olá Peraí Cadê? Ah, cadê os bichão? Não vai ter aqui Nossa, o que é isso? Eu tive que voltar Eu estava andando no meio do milharal uma última vez E eu não tinha certeza que eu iria encontrar Os cães, as crianças A coisa que levou todos eles Já faz cinco anos Eu não podia nem sequer encontrar as pequenas pumbas mais Eu apenas andei no meio do caminho Até que eu encontrei aquele estúpido espantalho sorrindo Eu estava ouvindo Como eu estava Eu tinha ouvido Até o vento da última noite Soprando Por entre as O milharal E aquele maldito Espantalho Parecia estar zoando com a minha cara, né? Tipo o som Parecia Os espantalhos zoando com a minha cara Eu virei para Então eu me virei Para voltar E então Quando eu escutei Aquilo atrás de mim Bom Foi mais do que eu poderia sentir Eu não Foi só isso que eu fiz Eu só ouvi Eu não ousei virar Para poder ver Eu apenas fiquei lá parado E o espantalho E o espantalho E Eu espantalho E as crianças As crianças que foram condenadas Finalmente Eu devo Ter juntado um pouquinho de coragem E me virei para olhar E imediatamente Eu fugi Para a direção oposta Andando no meio dos milharais Batendo no meio dos milho Eu corri E eu continuei correndo E aquela What little I saw E o pouco que eu vi Estava E o pouco que eu vi E o que eu vi Estava tipo sugando o sangue Da minha face E me fez a minha pele Ficar toda Gelada Eu vi Aquilo Porque o que quer que eu estava olhando Não tinha uma face Apenas uma Um grande buraco sangrento Ok Caceta O saco Pode ficar Pelo menos eu sei Que o Deixa eu vir para cá Nossa Eu acho ótimo Eu bater nessas Partes aqui Ah 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 Ai 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 Não sei, será que eu fico andando aqui no negócio de milhar ou ver alguma coisa? Se bem que fosse pra aparecer, já teria aparecido, né? Será que eu tenho que ficar parado? Não, acho que não aqui. Eu acho que talvez eu tenha que ficar parado na frente do... Tá, eu vou ficar aqui, ó. Só parado, olhando pra você. Nada? Será que eu tenho que entrar na igreja e descobrir alguma coisa antes?